A gente já começa falando sobre a operação que resultou na prisão de um técnico em informática de Sergipe, suspeito de enviar pornografia para uma menina de 11 anos aqui de Maceió. Vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem mais detalhes sobre esse caso, sobre essa prisão. Alan, a prisão aconteceu em Sergipe e, claro, ficou comprovada nas investigações, para acontecer a prisão, de que ele teria enviado esse material pornográfico para essa menina de 11 anos. Quais são as informações que nós temos até agora do caso? Alan. Edson, a polícia civil contou o seguinte, como é que esse suspeito agia? Funcionava da seguinte forma, existe um game que ele funciona ali pela internet, ou seja, eu posso estar na minha casa jogando e interagir ali naquela página do jogo com uma pessoa que mora no estado de São Paulo, por exemplo. Então era isso que acontecia. Essa menina de 11 anos, ela gostava de brincar nesse jogo que vem pela internet e lá em Sergipe tinha esse suspeito, que também participava do jogo. A partir desse momento, ele mantinha contato com as crianças que estavam do outro lado da telinha ali do computador. Mantinha esse contato, ganhava confiança e trocava o telefone. Passava o número do telefone dele ou recebia o número do telefone daquela criança. E, através do WhatsApp, mandava imagens para a criança e também pedia imagens da criança sem roupa. E a polícia conseguiu, portanto, encontrar esse suspeito no estado de Sergipe. O delegado Caio Rodrigues gravou um vídeo para a gente explicando como o suspeito agia e o que é que vai acontecer a partir de agora com ele. Vamos assistir. A Polícia Civil de Alagoas, por meio da DEIC e da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente, realizaram hoje o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão de um indivíduo no estado de Sergipe, suspeito de abordar crianças em jogos online para a prática de delitos relacionados à pedofilia. O suspeito abordava as crianças por meio do chat online do jogo Free Fire, um jogo mundialmente conhecido, e, em seguida, passava a trocar mensagens pelo aplicativo WhatsApp. O investigado aliciava as crianças e as induzia a compartilhar fotos íntimas em troca de benefícios ou itens do jogo. Ele vai responder pelos crimes previstos no artigo 241A e 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente e a pena máxima pode chegar a nove anos de prisão. Diante de mais um crime que vem sendo praticado no ambiente virtual, ficou alerta a advertência para que os pais realizem um constante monitoramento da atividade de seus filhos na internet. Esse é um delito que é silencioso, acontece dentro de casa e muitas vezes tem muita dificuldade de ser descoberto. Então, é importante que os pais tenham dirigentes nesse monitoramento. Bom, essa operação aconteceu em parceria com a Polícia Civil daqui de Alagoas e com a Polícia Civil do Estado de Segipte. O suspeito está sendo trazido para Maceió. Como o delegado falou, eu fico alerta, né, Edson? Não dá para a gente deixar as crianças ali no telefone, utilizando a internet, no tablet, no próprio computador, livres, como se estivessem em um parque de diversão. Então, a gente tem que ficar olhando, observando o que está fazendo. A gente confia nos filhos, mas infelizmente do outro lado está assim, olha, de pessoas que só querem fazer o mal. Eu volto com você. Pois é, Alain. Alguns exemplos a gente pode tirar desse caso. Primeira coisa, né, o jogo, né, online, virtual, por mais que ele, né, eu não sei qual é o conteúdo desse jogo, confesso que eu não o conheço, mas como falou o delegado, é um jogo muito famoso, né, para os mais jovens, né, quem não é cringe como nós, viu, Alain Garcia? Mas é importante frisar duas coisas. A primeira coisa é que, às vezes, nesse tipo de jogo online ou nesse contato online, por exemplo, esse suspeito poderia até dizer que também era uma criança, né, também era um adolescente, e aí para ganhar essa confiança também da vítima, é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como foi importante a menina de 11 anos mostrar o que tinha recebido para os pais, porque só a partir da denúncia, do registro na polícia, é que a polícia conseguiu chegar nesse criminoso, nesse suspeito, e ele agora vai ter que responder pelo que estava fazendo também de forma virtual. Então são dois pontos importantíssimos nesse caso, para a gente reforçar para quem está nos acompanhando, né, Alain? Verdade, Edson. Eu acho que mais importante ainda é exatamente esse último ponto que você colocou, da criança mostrar aos pais e os pais levarem a situação até a polícia, porque a polícia não vai descobrir algo acontecendo dessa forma se acontece dentro da nossa casa, mas a informação não chega até o delegado, até o pessoal da investigação. Então, assim que os pais souberam da situação, levaram para a delegacia, ao delegado. Então essa atitude, ela é fundamental para poder proteger a criança e pegar o criminoso. Então eu acho que, minha opinião, enfim, mas eu acho que tudo tem que ser feito mesmo, né, observar o filho, a criança mostrar ao pai o que está fazendo, principalmente quando vê algo estranho, e os pais denunciarem o caso, levar a história até a polícia para que a polícia possa agir diante da lei. E foi isso que aconteceu, né? E agora o rapaz está preso. Pois é, e agora ele vai ter que responder pelo que estava fazendo, né? Quer dizer, você envia material sexual para uma criança de 11 anos e acha isso normal, acha que não vai acontecer nada com você, ele, quantas crianças, né, ele já pode ter, ele já, de repente, já também fez essa mesma situação, né, cometeu esse mesmo crime com outras crianças, e os pais, de repente, ou não souberam, porque a criança não quis contar, não tinha essa abertura para explicar para o pai, olha, mãe, recebi isso aqui, eu estava jogando, a gente achou que era adolescente, a gente estava falando sobre o jogo, e recebi essas fotos, o que é que eu faço? A gente sabe que nem todos os pais têm essa abertura para conversar com seus filhos, e eu acho que é muito importante, né, Alan? Você como pai também, acho que o seu filho ainda é pequenininho, eu já tenho uma filha um pouco maior, um pequenininho também, mas eu acho que é fundamental ter esse diálogo e explicar, olha, a gente está aqui para proteger você, então se surgir alguma coisa estranha, você receber alguma informação, alguém fazer algo que não é normal, e a gente tem que explicar o que é normal e o que não é, nesse caso não é normal receber fotos íntimas de outra pessoa pelo celular, né, para ter essa abertura e levar o caso à polícia, é fundamental registrar o caso na polícia, para que a polícia possa fazer isso, prender o suspeito que estava enviando material pornográfico para uma menina de 11 anos, né, Alan? Perfeito, Edson, enfim, trazendo um pouco para mim, né, o meu filho tem dois anos e meio, dois anos e seis meses, ainda não está na idade, né, desse joguinho, é mais assistindo, mas também ele já está entendendo ali como é que a gente muda os canais, já está sabendo um pouquinho mexer no controle remoto, né, mas essa abertura entre pais e filhos, ela é fundamental, foi assim que meus pais me criaram e criaram os meus outros três irmãos, sempre com liberdade, sempre na conversa, né, sempre que estivesse errado, punia, e a gente sempre tinha essa liberdade e a coragem de levar para eles tudo o que acontecia com a gente, né, é aquela história, são os melhores amigos de fato, e sempre que a gente leva aos nossos pais um problema, com certeza os pais estão ali para apoiar a gente, mas é preciso a gente, nós, filhos, sentirmos isso nos pais, essa confiança, essa liberdade, os pais dão a liberdade, mas também sempre de olho no que está acontecendo, era assim lá em casa, né, e estamos todos aqui, né, enfim, nunca passamos por nenhum problema, porque os pais da gente, né, os meus pais, os pais dos meus irmãos, sempre estavam ali atentos, né, no que a gente estava fazendo, e a gente também podia conversar com eles. Então, acho que é por aí, né, ter essa liberdade, mas também sempre de olho vivo nos nossos passos, não dá também para soltar e fechar os olhos. Acho que por aí a gente consegue caminhar, né, numa estrada mais tranquila. Obrigado.